Quando começar a diminuir as terapias, a criança já atingiu todos os marcos do desenvolvimento. Já posso começar a reduzir fono, reduzir terapia comportamental, reduzir TO, reduzir psicopedagoga? Essa foi uma dúvida enviada pela Fabiola Villani. Quando diminuir as terapias? Está intensiva e meu filho já perdeu os atrasos, ele tem 36 meses. E aí, quando é a hora, será que se diminuir as terapias corre o risco de ter regressão? Será que se eu continuar com as terapias intensivas, meu filho vai se entediar, vai ficar cansado? Será que essa criança está perdendo outras oportunidades de atividades sociais, como ir no clube com os colegas e outras coisas que ela poderia fazer que também trariam ganhos para ela? Quando é a hora de diminuir as terapias? Para responder isso, é importante a gente ter a avaliação dessa criança, feita através de um instrumento. Um instrumento que vai medir habilidades de várias faixas etárias, marcadores do desenvolvimento. Eu gosto muito do VBMAP, que é uma avaliação que vê os marcadores da análise do comportamento, os marcadores do comportamento verbal, tem centenas de pré-requisitos, que começa a medir desde poucos meses de idade, se é que essa criança tem alguns buracos, alguns atrasos, algumas coisas que estão faltando no repertório comportamental. Gosto muito também da escala Bailey ou do checklist de intervenção precoce do modelo Denver. Esses são instrumentos, são recursos que nós temos para avaliação que devem ser feitos durante a intervenção da criança. Esses instrumentos costumam ser aplicados entre três meses e um ano durante a intervenção da criança. Então, aplica quando a criança começa a intervenção e depois reaplica nesse período de tempo para comparar, para ver o quanto ela está avançando, evoluindo e o que ainda tem de buracos, o que ainda tem de repertório faltando para ir atrás, para ir lá buscar, para não deixar essa criança ter atrasos. E quando essa criança mantém todos os marcadores do desenvolvimento recuperados por mais de seis meses, ou seja, nós fizemos a reavaliação, vimos que ela já completou todos os marcos do desenvolvimento para aquela faixa etária e depois de seis meses, ela manteve aqueles marcadores e continua alcançando os novos marcadores para a idade nova que ela tem. Aí nós podemos começar a discutir com a equipe multidisciplinar sobre a redução e a redução precisa ser devagar, gradual. Então, se faz terapia intensiva de 20 horas por semana, passa para 15 horas por semana. Depois de três meses, reavalia, vê se manteve todos os marcadores do desenvolvimento, reduz mais cinco horas, reduz mais um pouco. E ao longo de um ano, dois anos, a gente pode reduzir para o mínimo de sessões possível, ou seja, ela ficou sem atrasos de linguagem, ela ficou sem atrasos cognitivos, sem atrasos escolares, ela está acompanhando todas as áreas escolar, casa, casa, social, numa boa, com pouca intervenção, aí sim nós podemos reduzir e manter o mínimo necessário só para fazer a manutenção, que geralmente aí é um mínimo de duas a cinco horas semanais para a criança. É muito importante que os pais recebam o treinamento e tenham um olhar para quando déficits aparecem, para não deixar acumular novos atrasos, combinado? Durante toda a primeira infância, ou seja, pelo menos nos cinco primeiros anos da criança, quando a gente tem o maior período de neuroplasticidade, maior período de capacidade do cérebro aprender coisas novas, é muito importante que essa criança esteja o tempo todo recebendo estímulos de qualidade, ou seja, terapias que preferencialmente precisam ser intensivas. Se formos diminuir as terapias, precisa colocar atividades funcionais e sociais no lugar. Então precisamos fazer grupos com atividades esportivas, atividades pedagógicas, atividades que complementem aí a escolaridade dessa criança com socialização associada. A criança não deve ficar em casa em eletrônicos, ou em casa assistindo televisão, ou em casa fazendo até coisas que são repetitivas e estereotipadas, porque a gente pode voltar a ter perdas com esse pequeno. Dá um joinha nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma